Música Bem vindos aqui a mais um vídeo. Hoje vamos criar um candeiro de mesa com restos de peça de bota. Eu tenho aqui várias peças que vou aproveitando, vou guardando e vou aproveitar, não vou usar tudo, como devem calcular, mas vou ir inventando à medida que vou criando. E o que é que eu quero fazer? Eu tenho aqui um farol antigo, que já está velho, vão ver? E estou a pensar em fazer um candeiro de mesa aproveitando o farol. O corpo será a corrente de uma mota, portanto, algo que fica assim nestes géneros. Estou a dar-lhes aqui um exemplo. Depois levo o farol aqui assim. Criar algo assim, mais ou menos deste género, assim, estão a ver? E se calhar a base, uma carmalheira de mota. E fica tipo aqui assim uma base, e depois faz-se as ligações, e eu acho que fica engraçado. Portanto, eu vou criar aqui hoje mais uma coisa diferente. Não vai ser projetos de motas, nem de bicicletas, como eu costumo fazer, mas sim aproveitar os restos de material que, para muitos, era lixo. Como podem ver, pedaços de material, pronto, que eu vou guardando, de projetos que eu tenho, e que me vão dando peças, que eu aproveito tudo, e vou aproveitar. Então, o que é que eu vou fazer? Vou ter que soldar os gelos todos desta corrente, para que ela não se mova, vamos ver, para ela ficar na posição que eu quero. Vou começar por fazer aqui assim uma curvazinha, mais ou menos, como eu vou, como eu acho que vai ficar perreira, e já vamos ver como é que ela vai ficar depois do soldado, mas vai ser algo deste género assim, a fazer a curva. Podem ver aqui, a curva, como é que ela está feita, portanto, eu utilizei um guarda-lamas, bicicleta, pux a corrente cá dentro, vou ver nesta posição assim, e fui soldando LL, e ficou assim. Ela ainda está quente, mas é que eu não estou a pôr a mão. Agora, vamos criar aqui, a zona de baixo, portanto, eu estou a pensar em criar algo deste género assim, cortar depois aqui assim a direito, para soldar uma base, e fica assim, fica engraçado. Portanto, vou então criar aqui a curva, a curva já tenho que soldar novamente, LL, para que fique nesta posição assim, estão a ver, vamos lá embora então, fazer aqui uns portos. O que eu criei, então, aqui a curva, estão a ver, consegui dobrar um bocadinho mais, enquanto isto está quente, e incluí ainda mais para baixo, para fazer este formato assim, estão a ver, porquê? Porque irá ficar assim, nesta posição, vou aqui tentar mostrar, vão a ver assim, e depois o farol, adaptamos-o aqui assim, na ponta, portanto, agora a base, eu vou criar aqui a base, portanto, vou aproveitar aqui, se calhar, ainda não sei, se irei utilizar esta carmelha aqui, e faço isto assim, ainda não sei, porque depois ficam duas carmelhas aqui, ainda não sei o que vou fazer, vou pensar, se calhar, fazer isto, pôr a carmelha mesmo assim, e soldar, portanto. Até posso fazer isto, posso até rolar, vão a ver, e soldar, mas, ainda não sei, também posso agarrar aqui, soldo aqui umas correntes, aqui assim à volta, para fazer uma base, para ficar fixa no chão, para que não caia com o peso, vamos ver, portanto, vamos já ver o que é que vou fazer de seguida. Agora que eu, já fiz então a curva toda, como eu quero, e soldei, já fica tudo soldado, depois retifica-se tudo, que é para não soltar. A carmelha ainda não soldei aqui, estão a ver, ela ainda está solta, mas, já está à curva que eu quero. Agora, vou cortar fora, aqui, a corrente, este resto da corrente, e, este disco que o travamos, que eu acho que até era de uma pit bike que eu tive, portanto, vou invertê-lo assim, porquê? Porque ele, como faz esta segurança para dentro, aqui, vão a ver ali, eu não a posso pôr assim, porquê? Porque depois fica a balançar, tem que ficar assim. E corto, vão a ver, esta posição assim, portanto, retiro ali a corrente, e soldo, dou aqui um pingo de solda, aqui assim nos dentes, para que ele fique fixo aqui, e não saia daqui. E fica nesta posição assim, vai ficar, vai ficar, vai ficar, vai ficar, nossa, a base é boa, porque, aliás, depois não vai cair, fica correto. Portanto, cortar fora a corrente, dá um pingo de solda, e depois, de seguida, vamos, então, criar o apoio para o farol. Fica assim, eu cortei, dei um pingo de solda, de um lado e do outro, e depois retifica-se, solda-se como deve ser. Só dei aqui a corrente por baixo, à cremalheira, e dei um pingo aqui a meio, também, e fica assim, vão ver, a base, fica porreirinha. Portanto, ela daqui não cai. E, vamos, agora, sou preciso cortar aqui, já vi que está a mais corte, mas vamos, agora, criar algo que segure aqui, e segure, aqui também, o nosso farol antigo, para ficar algo assim deste género. Vão ver? Portanto, vai ficar engraçado. Eu estou a pensar, arranjar algo que faça um movimento, para podermos movimentar ele. Portanto, deixa-me ver o que é que eu vou inventar daqui. Eu agarrei, num pedaço de um ferro, que já tinha, neste caso, uma barra. Cortei, arredondei, fiz aqui uns furos, e aproveitei este furo que cá estava. Fiz um furo aqui no farol. Vão ver? E, isto vai apertar aqui. Vão ver, fica nesta posição. E, depois, aqui, leva um parafuso, que segura aqui. E, já faz o movimento que a gente quer, estão a perceber? Portanto, vou montar isto no sítio. A parafusa, a parafusa aqui por dentro, com um parafuso, e fica nesta posição. Depois, a gente quer apontar mais para baixo, Vão a ver? Quero mais para cima. E fica isto assim, estão a ver? Fica porreiro. Agora, vamos ter que adaptar cá dentro, e também aqui na zona do farol, vamos raspar isto tudo, vamos ter que adaptar aqui uma lâmpada, para depois passar até uns cabos, para ver como é que ela vai ficar. Mas, antes de passar os cabos, tem que lixar tudo, retificar tudo, para depois envernizar. Pronto, mas nos cabos, depois, onde passar, vou pensar, se calhar, se conseguir, passar aqui assim por dentro, fazer como se fosse uma cobra, estão a ver? Passar por dentro e para fora, e há de seguir cá em baixo, e depois cá em baixo fica com o interruptor. E fica assim, fica engraçado então aqui o nosso farol. Portanto, vamos então arranjar uma maneira de adaptar aqui a lâmpada. Aqui, o nosso farol, eu tive que retirar o conta quilómetros, porque, senão vai bater onde nós vamos montar aqui o casquilho da lâmpada, mas o conta quilómetros vai cá ficar, eu depois vou ter que arranjar aqui uma maneira de cortar, alterar, não sei, ainda tenho que ver. E, aqui, leva o casquilho, ou seja, eu fiz aqui um corte, onde o casquilho aqui enrosca, estão a ver, fica assim, leva a lâmpada, já encaixa aqui, estão a ver, e pode levar o vidro também, e depois leva o arzinho à volta, e fica cá dentro, e fica porreiro, mas, como podem ver, o quanto a quilómetros iria bater ali, portanto, tenho que arranjar aqui um esquema para o quanto a quilómetros ficar aqui, para não ficar este buraco. Já consegui, ou seja, eu cortei-o a meio, dobrei aqui uns ferros, para que o mecanismo não saísse silicone por dentro, e fica aqui assim o quanto a quilómetros, pronto, não tenho aqui o ponteiro, porque ele já não tinha, mas fica aqui assim, fica porreirinho, pronto, isto é tudo lixado e envernizado, portanto, vamos montar agora a zona do casquilho, passar o cabo para fora, e vai ficar aqui concluído o nosso farol. Depois disto, vamos então lixar tudo para dar verniz. Agora, aqui eu já dei verniz, já está envernizado, vamos agora então fazer as ligações, portanto, eu vou passar aqui, daqui, um bocado de cabo, e vou fazer assim, vou passar, assim, desde lá de baixo, ou seja, isto assim, vou fazer a cobra, vamos ver, e vou fazer a ligação. A ligação é fácil de se fazer, portanto, eu vou-vos aqui mostrar. Então, vamos fazer assim a ligação, vamos pôr um cabo aqui, pronto, e o outro neste lado aqui. Pronto, está feito. Agora vamos fazer, agora vamos passar o cabo por dentro, neste caso, do farol. Portanto, vamos passar agora o cabo, pelo farol, vamos fechar já o farol, vou deixar aqui, um bocado de cabo aqui dentro, para que a gente possa abrir o farol, se for preciso, para trocar ou reparar alguma coisa. A lâmpada está montada cá dentro, vamos ver, portanto, vou deixar aqui assim, um pedaço de cabo, para que a gente possa abrir. Vamos a parafusar. Vamos agora, pôr o farol, a parafusar aqui no sítio, e vamos começar a passar, então, o cabo. Agora, vamos, então, começar a fazer o que eu vos disse que é o estilo cobra, portanto, passar assim, agora pego aqui, e passo por aqui, estão a ver? e faço com o vestuizinho, o estilo cobra, assim. Portanto, vou fazer nele todo até lá abaixo. Agora, já está, estão a ver? Passei até cá abaixo. Agora, vamos fazer a ligação do cabo. Aqui o cabo, como são dois cabos, um passa direto, aqui assim, portanto, eles têm aqui o chante, mas podem passar direto. O outro tem que ligar aqui, o outro corta e ligar aqui, porque é que é o que faz o interruptor, ligar e desligar a luz. Eu já vos vou mostrar como é que ele vai ficar. Portanto, vocês vão ver aqui que eu fiz, cortei o azul, portanto, o azul ficou aqui e aqui, e o castanho passa direto, passa só aqui pela caixa de junção, mas se eu quisesse, tirava a caixa de junção e passava direto se eu não o cortasse. Portanto, vamos agora fechar o interruptor. E agora, vamos ligar a ficha. A ficha também, vou aqui abrir para quem não conhece, mas isto também é fácil, é só para fechar neste caso, isto assim. Um fica num lado, outro fica no outro. Mas eu vou vos aqui mostrar, para quem não conhece. Estão a ver? Isto fica assim. Isto engata aqui assim. Agora temos aqui, a peça, para apertar aqui ao cabo, para que ele não saia do sítio, fechar, e temos isto pronto. Estão a ver? Fechada, está tudo ok. Vamos testar. Ora, vamos lá ver então, se dá a luz ou não. Estão a ver pessoal? O candeeirozinho. Podemos fazer a inclinação do candeeiro. e é isto, olhem aqui, está porrerinho, está engraçado. Um candeeiro feito com restos. Portanto, disquezinho, cramalheirazinha, a corrente toda soldada, estão a ver? Estão a ver? O cabo a passar aqui por dentro, a fazer, neste caso, a cobra, como eu vos disse. Quanto a quilómetros, na mesma aqui, a marca aqui do farol, é FS, isto era de uma zoom-up, e fica isto assim. interruptor, liga, desliga, está por arraço. Portanto, deixem o vosso like, se gostarem aqui do vídeo, deste mini-projeto, aproveitando aqui restos, neste caso, foi um passatempo, como estou à espera, que chegue material, para terminar o projeto da bicicleta, que estou a fazer, aproveitei e criei então aqui, mais, uma brincadeira. Portanto, fica então aqui, um candeeiro de mesa, feito com restos de peças de moto. Pessoal, um grande abraço, até ao próximo vídeo.